Oi turma, estou ensinando agora vocês tintim por tintim, não só para quem já sabe a costura criativa, mas para quem está começando e quer aprender a trabalhar num barrado de pano de prato. Eu ensinei esse da vez passada, que seria um simples, barateando o seu custo, mas hoje eu vou fazer um mais cheio de frufru. Nós vamos aprender a colocar o bordado em mês, aprender a colocar o passa-fita, porque esse aqui é um falso passa-fita, você vai aprender a colocar o passa-fita, você vai aprender como adesivar aqui com papel termocolante, como fazer o acabamento desse papel, que você vai colocar aqui com o tecido e os pulinhos do gato que tem para você fazer essas costuras aqui, que são grossas. Você quer aprender esses pulos do gato todo? Quer aprender desde o início? Então, bem bom dia, para quem é do dia, boa tarde, para quem é da tarde, muito boa noite, para quem é da noite, ateliê Cláudia Velasco, se apresentando para mais um passo a passo. Bem, turma, vou fazer esse pano de prato aqui com essas aplicações. Como é que vai ser aqui embaixo? Não sei, gente, não decidi ainda, mas vocês vão fazer comigo. Passo a passo. Fiz o desenho, ó, coloquei numa papel cartão, tá? Para ficar mais fácil de trabalhar. Já desenhei aqui, ó, tá? Já está desenhado aqui. O que eu vou fazer? Todos eles serão dessa cor aqui, ó, marrom. Então, eu vou recortar aqui, ó, deixando um pedacinho, não muita coisa, gente, mas um pedacinho aqui, para depois a gente recortar tudo direitinho, ó. Esse aqui, gente, é papel termocolante. É diferente do filme termocolante. O papel termocolante, ele ajuda você a fazer um acabamento bonito. O filme, não. O filme, ele é permanente, tá? Aqui, às vezes, você pode encontrar com papel permanente, qualquer coisa assim, porque ele não sai. Se ele é adesivado direitinho, ele não sai. Nós vamos trabalhar aqui, por enquanto, com papel termocolante. Você desenha na parte lisa do papel. Esse papel é vendido a metro, tá? E ele tem uma largura, acho que é 70, não. Tem uma largura de 45. Jurava que era 70. Você compra em papelarias, não, mas em casa... Capelaria, eu não sei. Mas em casas de artesanato, tá? Lojas que vendem produtos para artesanato. Fiz os três aqui, gente, ó. Posso tirar esse pedaço aqui, ó, porque esse pedaço não vai me adiantar de nada. Só vai me atrapalhar. Um pedaço assim, grande, razoável, você guarda. Porque você pode fazer um círculo, ou querer fazer alguma outra coisa que seja pequena, aí você guarda. Esses pedacinhos assim não adianta não. Ó, fiz isso. Então, você vai pegar o tecido, ó, lado do avesso. Você vai colocar, ó, as suas peças aqui. E você vai, com o ferro quente. Tô esquentando o ferro. Com o ferro quente, você vai... Colar aqui. Nada de fazer isso em cima da placa, tá, gente? Ó. Vou usar aqui. Vou fazer um de cada vez, tá? Pra vocês verem. Com a parte fosca para baixo. Ó. Você vai pegar o ferro. E vai colocar em cima do papel, ó. Não é passar não, tá, gente? Não é passar não. É colocar mesmo. Por quê? Porque a cola tem que soltar e adesivar no tecido. Ó. Uns 10 segundos, 12, tá? Ó. Adesivou? Beleza. Passa para o outro. Ó. Vamos adesivar aqui agora. Parte porosa para baixo. Tá vendo, gente? Que beleza para você fazer um desenho. Ó. Maravilha, né? Ó. Feito isso, gente. Você vai recortar em cima dessa linha que você fez no desenho. Vamos pegar a tesoura e cortar na linha. Aí, do outro lado aparece o nosso lindo desenho. Turma, quem quiser meus moldes, é só acessar meu número aqui embaixo, tá? Que vocês vão ter, vão falar comigo. Gente, eu ainda não tenho assessoria, não tem ninguém não, tá? Quem atende sou eu. Então, se demorar um pouco, ou se por acaso eu esquecer vocês, me chama de novo, tá? Porque uma ligação vai atropelando a outra, vai substituindo a outra e depois eu me perco. Aí, vocês ficam insistindo, tá bom? Turma, não deixe de adquirir minha calculadora para vocês aprenderem a precificar o trabalho de vocês. Eu agora só uso essa calculadora para dar preço nos meus trabalhos. Não tenho mais que ficar esquentando minha cabeça e botar preço no achismo. Tá? O link dela também está aí embaixo. É só vocês acessarem que vai direto para a página de venda dela. E no meu canal também tem alguns vídeos. Só você entrar que eu tenho alguns vídeos ensinando como usá-la. Para vocês, antes de comprar, vocês verem se se adequam ao que vocês querem. Tá? Pronto. Aqui, turma, ó. Já estão preparados para irem aqui, ó. Tá? Você pode botar do jeito que você quiser. Você pode colocar assim, botar os três para cima. Tanto faz, do jeito que você achar melhor. Bota esse no meio e esse para cima. Bota esse no meio e esse para baixo. Agora, gente, que eu já decidi o que vai ser aqui, vamos separar isso aqui. Esse pano de prato, gente, eu compro pelo Mercado Livre. Quem quiser, tá? Acessa lá. Panos de prato, pé de galinha. Mercado Livre. Não vou indicar ninguém porque cada dia eu compro com uma pessoa diferente, tá? Então, vocês podem ir lá no Mercado Livre, que é o lugar atualmente mais barato que tá. E o frete para 50 panos de prato tá grátis. Então, nós vamos fazer... Ó, ele já vem com a borda lateral. Você não precisa fazer borda. E aqui em cima ele também já vem com um determinado acabamento. Mas, para ficar mais bonito, você pode dobrar aqui, ó, e fazer uma barra, tá? Escolhe o lado que você vai querer fazer. E aqui embaixo nós vamos trabalhar para fazer um barrado aqui embaixo. Bem, turma. Já decidi qual é o tecido que eu vou fazer o barrado. É esse aqui, ó. Ó. Ele é cheio de rolha e na cor marrom, bege, branco, tá? Então, com o tecido do lado do avesso. Esse barrado aqui do lado direito com o avesso. Gente, presta atenção se tem figuras. Senão, você pode colocar a figura de cabeça para baixo, tá? Então, aqui, o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos passar um pé de máquina. O que é um pé de máquina, gente? Um pé de máquina aqui, ó. Que quando a gente desvirar, ó. Desviramos. As rolhas estão todas certinhas, tá vendo? Então, presta atenção com figuras. Se não tiver figura, não tem problema. Agora, com figuras, então, vocês prestem atenção na hora de fazer. Senão, vai ter que desmontar tudo depois. O que é um pé de máquina, gente? Ninguém respondeu, hein? Ó, pé de máquina. Aqui tá a sapatilha. Pé de máquina é daqui, ó. Daqui é onde bate a agulha até essa beirada aqui. Isso aqui, daqui, aqui tem 0,75 centímetros. Você vai colocar, ó, a máquina aqui e vai passar com esta parte aqui, ó. Bem rente ao tecido. Tá? Isso aqui é a sua régua. Você não pode ir pra lá nem vir pra cá, ó. Bem rente ao tecido. Tá bom? Aí vai ficar belezinha. Tá? Mas eu vou fazer passo a passo com vocês. Bem, turma, olha só. A linha de baixo tem que ser branca, porque o pano de prato é branco. Então, vamos colocar a linha da bobina, ó. Branca embaixo. Vamos puxar a linha. Pronto. Então, ó, sobrando um pedaço de tecido pro lado de cá e sobrando um pedaço de tecido para o lado de cá, com o tecido rente aqui. Rente. Nós vamos deixar sobrar um pedaço. Não vamos costurar daqui do início, não. Vamos começar um pouco depois. Um centímetro, mais ou menos, depois. Pronto. Sapatilha tradicional da máquina. Então, vamos lá. Ó. Não precisa, gente, dar retrocesso aqui, não, tá? Vamos lá. Gente, não sou eu que puxo o tecido. É a máquina que está puxando o tecido. Eu só estou guiando ela. Ó. Ó. Aqui no final também não vamos até o final. Vamos deixar um centímetro faltando. Dei retrocesso, mas não precisava, não. Se quiser dar, pode dar. Feito isso, ó. Viu como é que sobrou aqui? Fiz a costura, não fiz? Então, agora vou puxar para dentro. E vou bater essa costura aqui. Ó. Porque ela tem que ficar certinha aqui para o acabamento que eu vou fazer. Por isso que a gente bate a costura. O que é bater, gente? Gente, é passar o ferro. Ferro quente aqui, ó. Para facilitar o nosso trabalho. Um. Tá? Bater o ferro aqui, gente, ó. Vamos alfinetar. E vamos passar uma costura aqui em cima. É uma costura, gente, de segurança. Para esse tecido aqui, ele não escorregar quando a gente começar a fazer as aplicações aqui em cima. Passar uma linha aqui. Costurar aqui, reto. Acabou. Não vai também, gente, até o final não, tá? Tem que sobrar aqui um pedaço e sobrar aqui. Porque depois nós vamos fazer aqui, ó. Um acabamento aqui, ó. Por isso que não podemos prender aqui, tá? Senão o tecido aqui não vai para dentro. Pronto, gente. Já passei. Não aparece, gente. Porque o tecido é branco embaixo. Então, com a linha branca não aparece. Mas é só para a gente ter uma segurança aqui para trabalhar. Quem não quiser, não precisa fazer essa costura. Quem já tiver prática. Tá? Ó. Feito aqui, nós vamos colocar esse bordado inglês aqui em cima. Depois desse bordado inglês, nós vamos aplicar o passafita com a fita. Nós vamos fazer esse barrado aqui. Só depois que a gente terminar esse barrado que nós vamos para a aplicação. Então, ó. Gente, pulinho do gato. Esse bordado inglês, ele sempre vem torto. Esse aqui já está cortado. Está vendo? Está retinho. Caso eles estejam tortos, vocês acertem ele, tá? Ó. Esse aqui já foi acertado. Igual a minha cara, mas está acertado. Hehehe. Ó. Tá? Então, nós vamos colocar ele aqui também, ó. Beirando. Ó. Aqui, beirando aqui. Vamos passar também uma costura. Por isso que eu falei. Quem não quiser, não precisa passar essa costura no fundo. Porque aqui você já vai prender todo ele. E quem não quiser, já pode colocar o passafita. É que você tem que prender bem preso para você não errar. Eu estou fazendo etapa por etapa, mas se você quiser pular essas etapas todas, você junta tudo aqui e passa uma máquina uma vez só. Tá? Então, ó. Deixando sobrar para cá. E sobrando para cá também, nós vamos cortar aqui, ó. Vamos agora passar outra costura aqui. Gente, esse negócio de bordar de inglês é um problema, porque você nunca sabe qual é o lado direito e qual é o lado avesso. Agora, gente, a linha da máquina, ela tem que estar toda branca. Por quê? Porque nós vamos costurar aqui branco. Então, a linha de cima branca, a linha de baixo também branca. Ok? Para a gente poder fazer esse trabalho aqui. Agora, gente, vou pegar o passafita, o nome disso aqui é passafita, e vou colocar aqui. sendo que antes eu preciso passar a fita, né? Quando a gente corta a fita, normalmente a gente tem que fazer isso aqui, ó. Selar a fita, senão ela começa a desfiar. Ó. Pronto. Selamos a fita. Agora a gente vai, ó. Por cima, por baixo aqui. a parte menor que fica a fita, ó. E a parte brilhosa que é pra cima. E... você vai fazer isso até o final, ó. Tá? Desde que dê pra enfiar aqui dentro, ó, pra ficar um acabamento legal, vocês podem cortar. Ó. Nós vamos passar uma linha aqui em cima e aqui. Tá? Então, o que que nós vamos fazer? Vamos começar daqui de baixo, ó. Nós vamos subir aqui. Vamos até cá em cima. Vamos vir pra cá. Descer. E arremata. Depois nós viemos com uma outra linha pra passar aqui, ó. Se preocupa não, que eu vou fazer isso juntinho com vocês. Ó. Então, vamos começar por aqui. Ó. O macete agora pra costurar isso aí. Bem, turma. Depois de pregar aqui, nós vamos fechar o lado assim, ó. Tá vendo? Como é que a gente vai fazer, ó. Nós não deixamos aquele pedaço aberto? Aqui. Vamos virar esse pedacinho pra dentro com esse aqui também, ó. Prender. Agora, vamos virar esse aqui também pra dentro. Junto com esse aqui, ó. Aí, ó. Pra ficar um acabamento de porreta. Tá? Vamos vir aqui, ó. Com a fita. A fita também vai aqui pra dentro. Tá vendo como é que vai um monte de coisa aqui pra dentro? Ó. Prende com alfinetes pra não soltar. Aqui tá um murundum aqui, não tá? Então, você vai tentar nivelar a sapatilha com essa parte que tá alta aqui. Ó. Viu? A sapatilha ficou da mesma altura. Então, agora a gente pode misturar. Viu? Viu? Ó lá. Mesma altura. Pronto. Abaixa a agulha pra você poder rodar o tecido. E agora, vamos fazer uma costura reta aqui, ó. Ó. Agulha abaixada. Vira. Vamos vir até aqui embaixo de novo. Tá alta de novo. Então, a gente faz de novo o auxílio aqui pra sapatilha. Ó. Viu? Viu? Vou passar aqui agora, gente. Bem na beirinha aqui, ó. Pra fechar aqui com chave de ouro. É linha branca, não tem problema. Ó. Tá vendo? Não andou. Viu? Vamos auxiliar aqui, ó. Pra poder passar aqui a costura. Tô puxando não, hein, gente. Só tô guiando. Ó. Tirei. Agora, vamos passar aqui, ó. Não ficou aberto? Então, vamos passar aqui agora pra fechar. Tem que, de novo, auxiliar, ó. Porque fica torto. Auxiliar o pezinho aqui, ó. Vai e volta. Agora nós vamos. Vamos que vamos! Vamos! Pronto. Barra feita. Vamos agora para as aplicações. Você tem que decidir o que você quer primeiro. Deixando isso muito grande, mas vai ficar grande. Não vou diminuir, não. Tá bom? Vamos fazer um tapete. Como eu tenho mania de grandeza, aí, ó. Ficou grande. Ó. Pode colocar assim ou pode colocar todos os três assim, ó. Tanto faz. E fechar mais. Aí vai com vocês. Ou pode fazer assim e fechar mais, ó. Deu? Fechar mais aqui, ó. Deu um corte, ó. Puxar o papel de cima, sem pegar no papel de baixo, ó. A cola. Ó. Pronto. Já marquei o meio aqui. Já sei que o meio tá aqui. Então, é só eu subir aqui. Agora, vou colocar aqui, ó. Vou fazer aqui com seis. Tô dando seis pra cá, ó. Um. Um. E seis pra cá, ó. Um. Um. Aqui, ó. Esse ficou mais comprido, ó. Vou cortar aqui, ó. Um. Um. Pronto. Agora, gente, vou passar aquele meu pontinho, que é meu pontinho aqui na máquina. Quem quiser faz a mão caseado. Quem quiser, faz um ponto de bordado. Vou passar aquele pontinho. Bem, então. Vou trocar a sapatilha. Vou colocar aquela sapatilha que eu uso aberta. Porque eu preciso ver pra onde o ponto vai. A linha de cima. A linha de cima. Não vou colocar marrom. Coloquei um bege claro. Porque eu não posso colocar o marrom embaixo, senão vai aparecer do outro lado do trabalho. Tá? Então, eu coloquei o branco embaixo e o bege em cima. Bege bem claro. Linha que eu tô usando, gente. É essa linha aqui, ó. Linha de bordar. Tá? Ela tem um brilho. Ela não é uma linha comum. Quem não tiver, pode fazer com linha comum, gente. Tanto faz. Como esses aqui são trabalhos fáceis, então vamos lá. Primeiro, eu começo com um ponto reto pra fazer um fechamento aqui, ó. Depois que eu dei os três pontinhos, eu vou começar com o ponto que eu vou fazer. É ponto de zigue-zague, gente. Não é diferente, né? É ponto de zigue-zague, só que eu boto a máquina no zero. Tá? Só isso que eu faço. Mais nada. E vou agora. Quando eu chego aqui, eu tenho que virar a máquina pra poder fazer a curva. Não está ficando, ó. Bem grosso, ó. Eu vou ter que fazer duas passadas de máquina. Por quê? Porque não tem manta. Então, a máquina, ela não pega o ponto tão junto. Então, eu vou ter que passar duas vezes. Senão, ela vai ficar assim, ó. Toda falhada, ó. Sempre com a agulha abaixada pra virar. Então, eu vou ter que passar. Aí, vou passar mais uma vez. Terminei. Boto no ponto reto. E faço um arremate aqui, ó. Vai, volta. Pronto. Aí. Viu? Beleza? Agora, eu vou fazer nos outros dois. Bem, turma. Olha o erro que eu tive, ó. Era uma pra cima e duas pra baixo. Eu botei essas duas pra cima e essa pra baixo. Ou eu colocaria tudo pra cima, ou inverteria uma e as outras duas da mesma posição. Como não tenho, não tenho como tirar, por quê? Porque esse tecido é muito fino. Se eu tirar aqui, ó. Ou essa aqui, tanto faz. Vai furar o tecido. Porque eu tinha a pretensão de colocar aqui no cabo um lacinho. Só que como não dá pra colocar o lacinho agora, pra ficar dois lacinhos aqui e um lacinho cá em cima, aqui. Então, eu vou colocar os lacinhos aqui no meio, ó. Infelizmente, eu não tenho três lacinhos desse. Vou colocar um lacinho aqui. Um branquinho aqui no meio e o outro marronzinho aqui do lado. Ó. Porque esse aqui não tem filme aqui atrás. Então, a gente, pra ajudar, ó. A gente coloca um pouquinho de cola. Espera um pouquinho secar. E depois a gente passa a costura só na beiradinha aqui, ó. Só em torno da beiradinha. Tá vendo? Um. Bem, turma, já preguei duas. Agora, eu vou pregar essa outra, ó. Como é uma coisa pequenininha, você tem que sempre que abaixar a agulha pra poder virar o seu trabalho, ó. Tá? Ó, abaixa a agulha e vira o trabalho. Não tem outro jeito de fazer isso. É levanta, abaixa, levanta, abaixa. Cuidado pra aparecer as calcinhas, hein. Se levanta e abaixa aí, ó. Tá vendo? Assim você vai costurando a sua peça. Aí, ó. Aí, quando você chegar aqui, você arremata. Vai pra frente, vai pra trás. Ó. Pronto, tá arrematado. Aí, ó. Prendeu, tá? Agora, vamos ver a parte cá de cima se vamos fazer alguma coisa. aqui, ó. Essa parte aqui, você pode botar um viés aqui. Ou você pode simplesmente dobrar, ó. Você dobra e faz uma bainha. Ou você passa um zigue-zague aqui na beirada. Terminei. Acabei mais um passo a passo pra você. É isso aí, turma. Não deu pra eu mostrar o finalzinho do finalzinho, né? Porque meu telefone tá com problema e a bateria, ó. Foi embora. Mas eu vou mostrar agora como é que ficou o meu trabalho. Mas antes disso, eu quero dizer pra você o seguinte. Gente, aqui embaixo tem um link da minha calculadora. Calculadora fácil de artesanato. E tem meu telefone se vocês quiserem fazer parte do meu grupo e encomendar algum molde. É só vocês acessarem aqui e darem uma ligadinha pra mim que eu atendo vocês, tá bom? Olha só, não fica triste se eu demorar um pouquinho. Porque eu sou sozinha, não tenho ninguém, não. Então, eu vou tentando fazer passo a passo, ajeitar a casa, fazer compra, fazer vídeo, gravar, vender coisa pra vocês. Eu sou a Mulé Bombril de mil e uma utilidade. No momento eu tô sozinha, tá bom? Então, tenha só um pouquinho de paciência. Agora, vamos ao que interessa porque tá bom a beça? Vamos? Vamos? Então, é isso aí, ó. Ó, como é que ficou o meu trabalho pra vocês. Olha o que vocês acharam. Tá vendo? Ó, coloquei aqui, conforme eu falei pra vocês, que eu errei, né? Errar é humano. Aqui tem dois pra cima e um pra baixo. Ficou diferente, né? Infelizmente, não dá pra trocar o que vai rasgar o pano de prato. Mas vocês podem fazer isso. O pano de prato é meu e eu faço do jeito que eu quiser. Tá bom? Então, ó. Tudo bonitinho. Passa-fita, né? Bordado em inglês. Vocês aprenderam o bordado em inglês, o passa-fita. Como adesivar aqui. Como usar o papel termocolante. Então, vocês aprenderam vários pulinhos do gato hoje. E vai continuar aprendendo se me seguir. Clica aí embaixo, me segue, que eu tô aqui. Me segue também lá no Instagram, arroba Atelier Cláudia Velasco. Não deixe de adquirir os meus moldes e a minha calculadora fácil. Você vai ver como é que é muito fácil dar preço no seu trabalho. E turma, não esquece, não deixe de compartilhar, se inscrever e dar like. Quer que eu fale seu nome aqui? Então, deixa aí embaixo um recadinho pra mim. Que eu vou adorar dizer de onde você é e com quem estou falando. Ok? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu volto.